A minha pergunta vai para o candidato Levi Fidelis, com o comentário do candidato Eduardo Jorge. Candidato Levi, o senhor foi candidato dez vezes, nunca se elegeu. Como o senhor responde à crítica de que o PRTB seria uma típica legenda de aluguel que vive do dinheiro do fundo partidário, vive de negociar alianças pelo seu escasso tempo de TV e rádio nas eleições, e vive também de negociar candidaturas que fazem ataques terceirizados nas eleições, as chamadas dobradinhas? Candidato Levi, isso é o típico ponto fora da curva. Como dizia lá o ministro Barbosa, não tem nada a ver o que nós estamos tratando com campanha política. E é típico também de perseguição aos ditos partidos ideológicos pequenos. Primeiramente, meu partido existe há 20 anos, e eu sempre disputo campanhas em todos os níveis, especialmente majoritárias, demonstrando assim que, por exemplo, agora nós estamos lançando aqui em São Paulo o governador, senador, eu na presidência e outros oito estados no Brasil. Imagine só que aluguel é esse, se eu estou tratando aqui de macroeconomia, onde ninguém tocou em assuntos tão profundos, apenas todo mundo dizendo que resolve os assuntos no Brasil. Estou se esquecendo o buraco que tem de rombo na economia brasileira. Agora, você que é típico representante dessa mídia vingida, essa mídia que ataca, essa mídia exatamente que coloca a gente nas pesquisas lá embaixo, que são pesquisas não testadas, não provadas, nem registradas, são apenas protocolizadas, é sim legenda de aluguel, é sim língua de aluguel. Você se comporta como tal, e alguns outros da própria mídia. Agora, um partido digno, que recebe míseros 100 mil reais mensais do fundo partidário, você acha que dá para tratar de algum partido assim, meu filho? Com 47 funcionários que eu tenho, isso é exatamente uma verdadeira calúnia. A Luciana, com certeza, vai tratar disso agora também, porque ela também leva exatamente a mesma marca de injustiça que vocês cometem conosco. Obrigado.